Segundo a sessão do STJ, vai definir em repetitivo se demora excessiva em fila de banco gera dano moral presumido. O colegiado afetou o recurso especial 1.962.275 para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, como tema 1.156. A questão levada a julgamento é para definir se a demora na prestação de serviços bancários superior ao tempo previsto em legislação específica gera dano moral individual em reipsa, apto a ensejar indenização ao consumidor, modalidade em que o cidadão não precisa comprovar a ocorrência efetiva do prejuízo. O recurso escolhido para ser julgado como repetitivo foi interposto pelo Banco do Brasil contra a decisão do Tribunal de Justiça de Goiás. Para o Tribunal Goiano, a demora de atendimento bancário em trazo superior aos definidos em legislação específica gera dano moral indenizável e que, apesar de presumido, esse dano admite a produção de prova em contrário. O ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, relator do processo, entende que a afetação se justifica porque existe número expressivo de processos com fundamento em idêntica questão de direito, o que evidencia o caráter multitudinário da controvérsia. Diante da afetação, foi suspensa a tramitação dos recursos especiais ou agravos em recursos especiais em segunda instância ou no STJ, que tratam da mesma matéria. Legenda Adriana Zanotto